E temos uma nova raça chegando aqui no Rossi Live, gente. Sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando pra mais pessoas, seguindo a gente lá nas outras redes sociais, gente. E deixando seu comentário que é muito importante, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre uma nova raça e um novo local que vai chegar aqui no Rossi Live, gente. Bem-vindos! E vamos lá, né? É o seguinte, gente, vai seguir uma nova raça, como eu já falei umas três vezes agora, sim. Mas uma raça logo após a outra, Sarah? Sim, gente! Quem não sabe, todo mundo sabe, obviamente, chegaram nossos queridos Kelps, né? Ali a lagoinha deles, né? Vídeo passado, vídeo passado, passado, né? Eu falei sobre os Kelps. Hoje vamos falar sobre os Peritons. Eu acho que é assim o nome deles, que são uma nova raça, tá, gente? Que vai chegar aqui no jogo. Sim, Peritons, gente! E eles vão chegar dia 26 de julho. Sim, gente, dia 26. Vão chegar uma nova raça, que é esse daí. Eles só colocaram uma demonstração do que ele é, tá, gente? Esse daí é um desenho do que eles estão pensando em colocar no jogo. Que ele é tipo uma cabra misturada com águia. Então, cabra-águia. Periton. Cabra-águia. Podia ser cabra-águia. Peritons. Ele é tipo... Tem características de cabra e também características de águia. Que, se eu não me engano, eles estão pensando em colocar uma nova área aqui no jogo. Que é tipo uma ilha do céu, sabe? Uma skypeia, né? Do One Peaks. É tipo um... Eu não sei de como explicar, mas eles colocaram uma coisa no Discord que eu traduzi pra vocês e para me ler, tá, gente? Eu já li, mas eu disse que eu vou colocar pra eu e os meus queridos inscritos ler juntos. Então, vamos lá, né, gente? É o seguinte. Tá, gente? Ó. Agora que a atualização foi implementada, revelamos a próxima espécie do Host Life, né? Dei Host Life, mas do Host Life. Peritons. Peritons serão uma espécie do mundo superior, ou seja, do céu. Sendo obtido na nova região de expansão do mapa de fantasia de ilhas flutuantes. Ou seja, confirmado. Vai ser ilhas flutuantes, porque eles são tipo Iger, entendeu? Fazia sentido dos Pegasus, mas vamos continuar, né? Peritons apresentarão a chance inversa de asas dos cavalos. Será extremamente raro e eles não exibirem... Eles não exibirem asas. Ou seja, eles não vão ter asas. Hum, eles não vão ter asas. Serão extremamente raros e eles não exibirem asas. Ou seja, eu acho que eles não terão... Porque a tradução sempre fica um pouquinho errada, né, gente? Então, basicamente, eles vão ser tipo as cabras... Ih, eu não tenho nenhuma cabra aqui. Eu vendi todas as minhas cabras, gente. Mas eles vão ser tipo a cabra. Só que cabra-águia. Tipo essa imagem aí que eu gostei pra vocês. Só que eles não vão ter asas. Essa asa aí que eles mostram. Isso daí é tipo que a gente dê a poção, tá? Que dê a poção de mutação de asas. Eles terão asas. Mas, na realidade, eles não têm asas. Só têm algumas características de aia. Pelo que eu entendi. Coloca aí nos comentários o que vocês entenderam. Tá, gente? Tá, então vamos continuar. Peritons aparecerão com duas asas de espécies exclusivas. Ou seja, eles têm duas asas exclusivas só deles, tá? Então, aqui eles também podem... Ah, acho que dê a poção. Eles aparecerão com duas asas, tipo, de asas aleatórias, né? As características de peritos incluirão chifres, bicos, penas corporais, cauda emplumada e pés de passarinho nas patas traseiras, né? Como já viu na imagem passada. A ser definido o método de como os peritos serão domesticados, mas queremos trazer algo novo para a mesa. A atualização da próxima semana será revelada na segunda-feira, mas para sugerir que aumentaremos o limite estável e alguns outros recursos de qualidade de vida. Atenção do NPC. Talvez é o seguinte. Pelo que a gente viu, vai ter mais informações a partir da próxima segunda-feira. E, na verdade, quando esse vídeo sair, já vai ter falado sobre a atualização, porque eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, tá, gente? Numa segunda-feira. Aí, no próximo vídeo, eu vou explicar o que eles falaram mais, tá? Sobre mais detalhes dessa atualização, ok? Mas, vamos falar sobre o básico que eles colocaram. Como podemos ver, eles terão dois tipos de asa, como os Pegasus, só que eles não vão nascer com asa, tá, gente? Como eles falaram, só vai ter diferença. É o bico, o chifre, a cauda emplumada, as pernas, entendeu? Vai ter essas coisas que vão ter variedades diferentes, tá, gente? E, como eles falaram, pode aumentar a atenção dos NPCs, porque, como vocês já sabem, né, os NPCs, eles estão meio difíceis de se comunicar, né? Porque só aumenta 1%, gente, principalmente essa mulher aqui. O chatinho, a Aurélia, tá, gente? Eu chamo ela de mulher, mas eu poderia... Ai, não tem... Gente, ela tem cara de mulher, então eu acho que é mulher. Gente... Ai, essa era preconceito. Não, gente, tá, cada um com sua opinião, tá? Ai, que a gente vem aqui no chat, gente, pra liberar a loja dela, você precisa fazer essas perguntas, tá? Ai, quem é você? O que você faz? Onde tá? Não sei. Mas, gente, só aumenta 0,17%. E a gente tem que fazer isso todos os dias, gente. Pelo amor de Deus, é muito cansativo, sabe? Ai, a gente tem que ficar ali. Ai, depois você tem que vir aqui, ó, nessa outra. Conversar a mesma coisa, perguntar as mesmas perguntas, eu só aumentei 6% dela, sabe? 6% dela, gente. Fazendo as mesmas perguntas, sempre, sabe? Ó, eu venho aqui, pergunto qualquer coisa. Aí ele faz o quê? Falei, gente, é porque elas... Ó, 1%, eu aumentei pra 7%, entendeu? Com esse cara é a mesma coisa, só que ele saiu, né, gente? Saiu, então é chato. Então, gente, pelo que a gente viu, voltando no assunto dos Peritons, vamos ter uma nova ilha, provavelmente uma ilha no céu, como eles falaram, né? Uma ilha no céu. Que vai ser muito legal, porque eles não vão expandir pro lado, mas sim pra cima. E eu quero saber... E eles também querem colocar um novo modo de como domar os cavalos, né? Como ele falou, querem colocar um novo modo na mesa, né? Uma nova maneira de conseguir domar os cavalos. Que é uma coisa bem legal, porque essas maneiras... Até que é legal que eles acrescentaram a nova maneira de pegar os... Os Kelps, que é pescando eles. Isso daí já adicionou uma coisa diferente dos outros cavalos, né? Porque os Kelps são diferentes. Então, eles devem ter uma maneira diferente de se domar. Então, os Peritons também vão ter uma maneira diferente de ser domados. Então, essa daqui é a informação até o momento, tá? Que eu tô gravando o vídeo na segunda-feira, dia 1º de julho, tá, gente? Que eu tô gravando esse vídeo. Então, fica atento aqui no canal, tá? Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Deixa o seu comentário, que é muito importante. O videozinho de hoje foi curtinho, só pra falarmos sobre essa nova atualização. Que vai trazer os novos cavalos dia 26 de julho, tá, gente? Dia 26. Então, fica atento aqui no canal, porque até lá vai sair muita informação, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa de informação. Eu gosto de informações quentinhas na hora, sabe? Tá tendo uma... Sério, esses boys têm vários cavalos com crina bonita, sabe? Mas eu achei eles muito chatinhos de se derrotar. Então, é a única coisa. Eu perco o meu dinheiro todinho, meus cavalos, meus laços ali tentando derrotar. Mas a vida desses boys são muito grandes. Vocês viram que a gente já mudou de assunto? Mas, gente, espero que tenham gostado do video, tá, gente? Foi um video simples, básico. Deixa o seu like, como eu já falei. E segue a gente lá nas outras redes sociais e coloque o seu comentário. Deixa a sua opinião sobre essa nova raça que vai chegar aqui no jogo, gente. Então, espero que tenham gostado do video. Já deixa o like, se inscreve no canal. Beijos, abraços e fui, fui, gente. Tchauzinho!